Um coração que não é, constantemente, agitado pelo autoexame, será como uma água parada em um recipiente. Logo, logo, acumulará o lodo do pecado e as larvas do mosquito da indiferença. Sua água estará tão sujas que não servirá nem para os cachorros a beberem, e seus mosquitos o infectarão com a dureza de coração. Um coração que não suspeita de si mesmo e não se questiona de suas motivações, será como um vidro, que outrora translúcido, tornou-se opaco e sem brilho por causa da poeira que foi sendo acumulada sem a devida intenção de limpeza. Não permita que isso aconteça em seu coração. Não, questione-o, suspeite-o, julgue-o com o martelo da palavra antes que seja julgado culpado por Deus. Após fazer as perguntas, teste as respostas. Considere o engano do seu coração e o seu ardil. Ele pode perceber que está sendo questionado e sua consciência pode estar prestes a entregá-lo. Então, ele rapidamente se maquia e disfarça para falsificar as respostas. Assim como o juiz que olha diversas vezes um processo sobre sua mesa e as provas nela contidas, que você olhe diversas vezes as provas obtidas por sua consciência, resultantes das perguntas feitas ao seu coração. Mas a consciência saudável de um crente, diziam os puritanos, age continuamente, ouvindo a voz de Deus em sua palavra, procurando discernir sua vontade em tudo, mostrando-se ativa na auto-vigilância e no auto-julgamento. O crente saudável reconhece sua fragilidade, sempre suspeita e desconfia de si mesmo, a fim de que o pecado e Satanás não o peguem desprevenido. Assim, ele se examina regularmente diante de Deus, sondando seus atos e motivos e condenando-se impiedosamente quando encontra em si mesmo alguma deficiência ou desonestidade moral. Crente, não negligencie o auto-exame, isso pode lhe custar muito caro. Amém. Amém. Amém.